Simó, todo mundo no pinicado, pra você, popozuda, que é boa de cara e boa de bunda. O Garotinho Quente do Forró, Francis Lopes. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda, rebolando a brasileira, lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda, rebolando a brasileira, lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Rebola a bola e o rebolado da Raimunda, rebolando, tá fazendo todo mundo passar mal. É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura. É a bunda, subiu a temperatura, oba, oba, logo embaixo da cintura. É a bunda, subiu a temperatura, oba, oba, essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. O seu genário tá perdendo a compostura, se ela passa, vai subir sua pressão arterial. Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Rebola a bola e o rebolado da Raimunda, rebolando, tá fazendo todo mundo passar mal. É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura. É a bunda, subiu a temperatura, oba, oba. Logo embaixo da cintura, é a bunda, subiu a temperatura, oba, oba. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira, lá vai Raimunda que coisa maravilhosa. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira, lá vai Raimunda que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. O seu genário tá perdendo a compostura, se ela passa, vai subir sua pressão arterial. Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Rebola a bolha, o rebolado da Raimunda, rebolando tá fazendo todo mundo passar a mão. É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura, é a bunda. Subiu a temperatura, oba, oba. Logo embaixo da cintura, é a bunda. Subiu a temperatura, ô Raimunda. Logo embaixo da cintura, é a bunda. Subiu a temperatura, oba, oba. Logo embaixo da cintura, é a bunda. Subiu a temperatura, ô Raimunda.